Olá pessoal, voltamos a falar aqui no canal do Melo e novamente um pouco sobre a história de Monavade que está no nosso site morrodogel.com.br Começando no dia de ontem, segunda-feira, dia 25 de maio, nós retratamos um pouco da história da Vila Tanque Esse bairro que faz parte do complexo da Vila Operária A Vila Operária foi a primeira vila construída na América Latina através da idealização do Dr. Luiz Enche O famoso bairro da Vila Tanque e sua linda história Muitos podem não saber como começou a Vila Tanque Havia esse lago, onde depois passou a ser o Campo da Leiheira, futuramente a Escola Polivalente e hoje funciona a Escola do Dr. Geraldo Parreiras Aqui havia um lago, que é exatamente na Rua 21 A famosa Rua do Sapo ali, próximo ao caminho da sonda, subindo para o hospital Havia um lago onde as donas, as esposas dos operários, filhas, lavavam suas roupas e os animais matavam sua sede Então por isso, nesse lago, um grande tanque, denominou-se o nome Vila Tanque A Vila dos Operários Depois foi transformado no Campo da Leiheira O famoso Estádio da Leiheira Inclusive aqui mostra essa segunda foto Onde aparece o barranco ali, quase em frente à Eugênia Charlet, Escola Primária Eugênia Charlet Aqui hoje está a Escola Parreiras E o barranco, com seus torcedores Interessante, o barranco que era arquibancada Esse é um time do Vila Nova, o famoso Vila Nova E aqui depois a construção da Escola Polivalente Aqui é o aeroporto, uma linda avenida A famosa avenida do contorno, ainda no tempo das casas de pessoas Aqui, por aqui, ficava a Casa Sampaio E hoje está também os cemitérios de escravos Hoje são enterrados os escravos O pioneiro, Jean Malavade E o luxemburguês, Dr. Luiz Enche Então, um pouco da história do Vila Tanque Está retratada no nosso site Que foi ontem que nós postamos E está aí para vocês verem Tem outras notícias, muitas postagens Também ontem nós postamos sobre um pouco de Carneirinhos Esse maravilhoso prédio, onde funcionava O Cine São Geraldo Foi fundado pelo senhor Nicolau Fernandes Grande Nicolau E o saudoso Onópolis Francisco Advogado E a Getúlio Vargas No início dos anos 60, eles tinham batido Jardineira, Osford Aqui subindo para a Rua Malavade Aqui tinha o famoso Bar do Tumé Aqui o Cine São Geraldo Naqueles auros tempos de Carneirinhos Ainda era pequenininho Nunca imaginaria que chegaria esse centro comercial E voltando a falar um pouco da Vila Tanque Que é também o nosso bairro de nascença De lá que nós viemos Da Contônio Borroa 10 Vila Tanque é um bairro tradicional Pela sua história e pelos seus apelidos Vamos levar de um bairro onde o apelido não falta Então nós citamos alguns aqui Essa matéria foi publicada no Jornal Amor do Jão Em 2010 Os apelidos da Vila Tanque E aqui já vai ter óculos Depois dos 60 tem que ser de óculos Então aqui é interessante Alguns apelidos Só para vocês terem ideia A câmera vai pegar aqui Olha a lista de apelidos da Vila Tanque Você não vai ler tudo Vai tomar muito seu tempo Mas olhem só a lista de apelidos O que é da Vila Tanque Muitos já se foram Não estão mais entre nós Mas o Queirão Canjicão Zé do Lixo Maria Buzina Cornixa Flamengo Beissola Tião Rixão Tião Tabeira Nadinho Gatão Manaia Cascalho Tatão Maria Sanfona Famosa Liga da Escola de Samba Estrela da Vila Nico Monleve Garrafinha Zé Mioca Nosso saudoso amigo Zé Vital do Bar Lado Pão Doce Pelé Gordurinha Maria Pisa no Freio E aqui vai ó Juca Monhado Tatu Capão Gavião Testão Neném Gordurão Disney Cebola Balbino Joaquim Sofrido Raimundo Padeiro Grande Raimundo Padeiro Maradona Maria da Lavagem Grande Maria da Lavagem Pessoa Que fez história na Vila Tanque O Gordo O Gordo Que é o único mago que eu conheço Que é o José Geraldo Nosso amigo Ele é Gordo E aí que vai Fermento Pimentinha Charumba Parfúncio E o Urso do Cabelo Duro Que sou eu Esse repórter que vos fala Urso do Cabelo Duro Porque na época nós tínhamos o cabelo Black Power E tinha um desenho animado Urso do Cabelo Duro E ficou já Então é Vila Tanque E suas tradições E as suas histórias Então a cada dia nós vamos postar alguma coisa diferente Falando de cada bairro Muito obrigado a vocês Um abraço a todos